Fala galera, tudo certo? Mais um evento de carro, agora o No Prep Kings Grande evento, tá vindo carro até de São Paulo pra participar Carros muito fortes E vamos lá né Esse evento como é um evento bem grande É um evento bem conhecido no meio da arrancada Olha só, hoje vai ter gente acampando aqui na pista Porque é um evento de dois dias Você vai ver aí ó, já tá rolando um costelão A galera aí já tá acampado E é isso aí Vai Os carros já foram chamados, estão alinhando aí E olha ali ó Ali tá um monstro Chuck Carro que eu filmei no último evento que eu vim Vou fazer mais um vídeo dele Tá aí ó Chevette Chuck E ali está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cinco novecentos e vinte e seis, virando, fica a fala, ó Incendiando um ferro, Mornalte Cinco seiscentos e vinte e oito Cinco novecentos e vinte e oito Cinco novecentos e vinte e quatro 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 Um carro que eu queria muito ver, eu gosto muito de hondas, rapazes e civics, aí o bicho pega aqui, aí o bicho pega. Levanta melhor o Bruno, oito quatrocentos e noventa e sete. Pessoal lembrando que com a manhã, a vantagem vai se mantendo, setecento e quarenta e quatro. Assim, vamos para o carro de São Paulo, chegando na pista aí, a pista na esquerda, eles são parados, eles dão um acelheiro e esquenta o pneu no acelheiro. Esse aqui é o pneu na acelerada mesmo. 7057, muito forte, muito rápido, passou muito bem. E a galera que vem de São Paulo aí, pegando a mão da pista, tentando dar um som melhor cada vez mais. E a gente vai dar uma passada agora, vocês ficam com o carro de novo. Caraca, que puxada. Passando a cento e noventa e dois quilômetros. Deu o gol preto. Sempre com oferecimento especial, confiança, paz. Cara, muito forte, muito forte. Tá aí galera, a pista já está quase fechando para o almoço. Várias passadas, peguei várias com o celular. Vou mostrar depois ali nos boxes. Eu sei que talvez ficar mostrando só as passadas, talvez não tenha graça, né? Então eu vou mostrar nos boxes, como é que está a energia hoje, como é que está a galera fazendo chifrasco, os carros que vem, trocar uma ideia com alguns pilotos. E aqui está vindo o amigo que eu vim acompanhar hoje, o Clayton. E aí meu, como é que está o tempo passado? Não, foi tranquilo, só testando mesmo, está tudo ok. Agora vamos dar umas verdes mesmo. Boa. Expectativa? Tem que vir aí um 7.1 e depois um 7.0. O carro está acertando ainda, mas o piloto está aí. Deu uma passada brincando, a passada brincando foi na casa dos 7 segundos, né? 7.3. 7.3, é. Aí agora então é para fazer um 7.2, 7.1 alto. É que a pista da direita é fraca, né? É, ela é pior, né? Mas é isso aí, ó. Esse gol está muito forte, é um pouquinho pra passar. Fazendo a sua pochada. E aí meu querido? Andou domingo, treinou. Eu vi, eu fiz um monte de vídeo lá, né? Foi o que mais passou, eu acho. Mais expectativa pra hoje. Cara, a nossa caixa quebrou, não estava vindo hoje, quebrou, né? Agora eu montei uma outra, vamos ver a que vai ficar. Quebrou vindo pra cá? Quebrou vindo pra cá. Tu vem andando? Vem andando. Eu sempre vem andando. É aquilo que a gente fala, é carro de rua na rua, né? Muito fácil. É isso aí, ó. O carro quebrou hoje de manhã, antes de vir pro evento, que ele vem rodando. Hoje de manhã mesmo, já arrumou. E o carro vai andar, ó. Quem será o... E o carro tá acertando ainda. Ó, aí temos uma venda lá. Agora tá vindo o Chucky. Tá chegando aqui, Matheus, quebrou. Matheus, quebrou. Chevette, Chucky. Tá fazendo o seu traçado. É 375, 680, passando a mais de 200 quilômetros, não. Por hora, galera, ó. Bom, acabou de fechar a pista, e vou dar uma volta, então, ali nos boxes, pra ver, trocar uma ideia com alguns pilotos, conversar com o meu amigo ali, que deu a passada agora. E, enfim, ele tá tentando buscar o tempo ali, um recorde pessoal. O carro tá em acerto ainda, né? Mas, é isso aí, faz parte do processo. E agora a gente vai lá pra mostrar alguns carros que estão aí hoje. Carros de São Paulo, e eu também. Vamos olhar um pouco a palavra, mas com água, né? E vou encher a pança, né? Porque olha o tamanho do locutor, né? Isso aqui tem que ser de tonel, troça. Tá, galera, grande abraço, eu sou o locutor Escolar. Hoje eu filmei o gol do Beto. O chivetão também do Gordo Miner. Isso aí, hein? Olha que loucura esse boiagem. Tira a capa. Não, não tem capô, não tem frente, né? É uma capa de fibra. Remove, era isso. Olha aí. Aqui dos carros de rua. E estamos chegando no homem. Deu quase, hein? Deu quase. Essa pista de carro, ela é bem ruim, né? Pois é. A da esquerda é melhor, né? Muito melhor. Pois é. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo. Se não tem calor, toma bem. Tá lindo. É isso aí. Vamos aí, ó. Olha que loucura. Mesma coisa, ó. Tira a frente, a frente é de fibra. Tira toda a frente. E aí, os caras têm acesso direto ao motor, né? Olha o tamanho do motor. Pequenininha, graças a Deus. Quase nada. E, ó. Fumaça saindo do cano ainda. Fista tá fechada agora. Na verdade, tá abrindo, ó. A gente acabou de almoçar. Almoçamos ali com a galera no box. E, galera, daqui a pouco vai começar a voltar pra pista. Pra fazer os qualificatórios, né? Na verdade, já tava rolando os qualificatórios. Melhores tempos se classificam pro mata-mata. E... Bom, fazer um tour aí pelos box. Bastante carro legal. Mostrar aí pra galera, ó. Rolando churrasquinho aí. Ó, é unânime. Churrasquinho nos box. Aqui, gravamos o Cadet já passar. E é isso aí, ó. Lá pro fim, tem o Blue Shark. Aqui tá o Audi RS3. Já puxou muito forte. E aí, brisada. Então, aí de novo. Já virou bem. Vai passar mais detalhe de novo. É, na hora do intervalo da pista aí. Resenha da brisada, ajuste nos carros. Bastante carro forte. E aqui tá o monstro, ó. Olha o monstro aí. Blue Shark. É o... Terror. Esse carro é um absurdo. Marajó também. Puxou muito forte. O tamanho dos pneus traseiros aí. Nossa, o negócio é forte demais. Aqui também parece... É dianteira, né? Mas é um carro muito forte também. Puxou bem rápido aí. E aqui tá, ó. O trailer do Blue Shark. Isso aí, galera. Tomando churrasco. Esperando abrir os blocos de novo pra voltar... Pras categorias aí e fazer as puxadas. Então é isso, rapaziada. Daqui a pouco a pista tá abrindo de novo. E já vai ter carro na pista. Já vou mostrar mais alguns carros aí na pista. O negócio hoje tá bem disputado. Bastante carro forte. Ó de cantinho aqui. Tá rolando uma carne de cantinho aqui, ó. Isso aí. Mas é isso aí, então. Vamos lá. Vamos acompanhando aí que tem muita coisa vindo aí. São dois dias. Não sei ainda se eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Ou se ele vai ficar grande mesmo. E aí... Depois, quem quiser, assiste o vídeo gigante, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Aí, gurizada, voltamos. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta na pista. Estamos de volta na pista. O sol hoje tá bem forte. Acompanhar aí, ó. O Dr. Escobar. O cara bastante conhecido aí nas arrancadas. E aí, pessoal, beleza? Grande abraço aí, Dr. Escobar, pra vocês. A nossa aqui, bancada virtual, é sempre bem-vinda aí, pessoal. Aí, ó. Sempre muito gente boa. Já falou o nome do canal aí, nos alto-falantes. E agora deu essa moralzinha. Vamos lá. É o Michaelson na esquerda. É o Rafa na direita. 5,950, pica-pau, hein? Bom, galera, estamos quase no fim do dia. Abriu a última bateria. Esse é o primeiro dia de No Prep Kings. E amanhã tem mais. Amanhã vai ter mais. Amanhã são as passadas eliminatórias. E aí, valendo mesmo. Mas é isso aí. Como deu pra ver aí, bastante carro forte, bastante fumaça de pneu. E, bom, amanhã tem mais. É isso aí. É nóis. Valeu.